Briga com um assaltante. Vendedora de loja corre atrás da ladra, derruba e imobiliza a mulher. Ela tinha acabado de roubar um short. Dez mortes por intoxicação por remédio no estado. Os números são do ano passado e preocupam a Secretaria de Saúde, que reforçou o alerta. Em 2013, foram 5 mil notificações. Pesadelo faz neta denunciar o avô por estupro. A menina sonhou que ele havia morrido e contou tudo para a família. Motorista é barrado em emprego porque o médico disse que ele estava obeso, mas exames provaram que ele estava apto. O trabalhador entrou na justiça e ganhou indenização. Dona de salão de beleza leva tiro no peito no norte do estado. Foi baleada num assalto. Mãe salva a vida do filho durante tiroteio. Ela abraçou o menino e levou um tiro na perna. Viação culpa situação da estrada. Para justificar a perda do pneu de um ônibus durante o trajeto, o coletivo estava lotado quando perdeu a roda. Moradores de Cariacica em protesto. Quatro anos depois da tragédia que causou a morte de duas crianças, a promessa de uma nova creche ainda não foi cumprida. E o professor que publicou o anúncio na internet para conseguir uma namorada, a candidata tem que rezar o terço, ler a bíblia e sexo só depois do casamento. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A cena que você vai ver agora mais parece luta livre, mas na verdade foi a indignação de uma vendedora diante de um roubo na loja. A jovem correu atrás da ladra e ainda lutou com ela. Nas imagens, a vendedora aparece por cima, imobilizando a suspeita. As pessoas em volta observam a cena. A vendedora desabafa. A suspeita tenta fugir, mas é impedida. A luta entre as duas continua. Observe que ninguém ajuda a vendedora. A mulher imobilizada teria tentado furtar uma peça de roupa desta loja, que fica na avenida principal do bairro Laranjeiras, no município da Serra. Foi exatamente neste ponto que a vendedora imobilizou a suspeita. Daqui até a loja onde aconteceu o furto é mais ou menos cerca de 500 metros. O João, você que trabalha aqui na região, viu tudo muito de perto. Conta pra gente como é que foi essa situação. Tipo, primeiro eu vi as mulheres brigando lá da outra calçada, vindo pra cá. Eu sem entender nada, fiquei na porta olhando. Aí, tipo, nisso a vendedora olhou pra mim e falou, liga pra polícia. Aí, tipo, eu não ia ligar na hora porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí a moça falou, não, não precisa chamar a polícia não, eu vou te devolver seu short. Aí abriu a bolsa, tirou o short, tacou no chão. Aí ela falou, liga pra polícia, menina, ela não vai sair daqui. Aí pegou já pelo pescoço, aí as duas caíram no chão. Aí a vendedora começou a bater na mulher e tal. Antes de furtar a loja, a suspeita visitou na mesma avenida outro estabelecimento. Ela passou, perguntou o preço de uma lente, aí não dei muita atenção, ela saiu. Mas ela chegou a entrar aqui na loja, como a loja estava cheia, ela chegou, como não deu pra atendê-la, ela entrou e saiu. A atitude da vendedora foi vista como preocupação pelos moradores. Acho que não deve fazer isso não, acho que não deve ficar retornilhado não, acho que é causa de polícia sair, né? É pra polícia tomar conta, não a gente. Comerciantes da região acreditam que a atitude da vendedora é reflexo da insegurança, já que falta policiamento em Laranjeiras. Eu sinto medo, não dá vontade de nem abrir. Quando você entra uma pessoa, você já tá com medo. Não tem segurança, você pode ver que você não vê um policial aqui na rua, não tem policial. O policiamento aqui é zero. A gente passa horas aqui sem passar um policial aqui. John acredita que se fosse com ele, teria a mesma atitude da colega de profissão. A pessoa chegar no seu estabelecimento, você atender de boa vontade, pegar e furtar, tipo de má fé e porque isso sai do nosso salário, não tem? A prova é que ela tá achando que vai pagar a loja, que eu trago e somos nós os vendedores. Como uma vagabunda que nem você, rouba dentro da loja. O responsável pelo policiamento disse que o bairro está sendo atendido com patrulhamento em bicicletas e viaturas. Um pesadelo. Depois de sonhar com a morte do avô, a neta fez a denúncia. Já que ele estaria morto, poderia contar que era abusada pelo acusado. E para surpresa da família, três filhas dele também confessaram que foram violentadas na infância. O carpinteiro de 59 anos, preso na zona rural de Cariacica, é apontado pela polícia como estuprador. As vítimas foram três das cinco filhas biológicas e uma das netas. A denúncia aconteceu após um sonho da neta, vítima do carpinteiro. Em prantos, ela desabafou com uma das tias, que também foi violentada durante a infância, dizendo que havia sonhado com o avô morto e que agora estava livre para contar sobre os estupros. Quando a tia ouviu esse relato, a tia afirmou que também fora abusada sexualmente pelo avô, no caso, o pai dessa tia, que era um segredo que ela havia guardado até então. O fato é que a família conversou em casa, antes de trazer os fatos ao nosso conhecimento, e outras duas tias dessa criança, que são filhas biológicas desse suspeito, também revelaram que foram abusadas sexualmente por ele quando eram crianças. O delegado disse que os relatos das filhas e da neta do carpinteiro são semelhantes. O homem ameaçava a vítima da vez, dizendo que caso fosse denunciado, toda a família sofreria as consequências. Ele dizia, olha, se você contar para alguém, eu vou matar a sua mãe, vou matar as suas irmãs, e aí vamos ficar só nós dois. Então, era um verdadeiro terrorismo o que ele fazia, uma verdadeira tortura psicológica que ele cometia com essas crianças. Questionado sobre os estupros, o criminoso preferiu o silêncio. O senhor realmente abusou das suas filhas e da sua neta? Na casa onde o suspeito morava, a polícia encontrou um revólver semelhante a um calibre .22, de fabricação artesanal e essa espingarda. O carpinteiro vai responder por posse irregular de armas de fogo e estupro de vulnerável pelo crime cometido com a neta. Sobre as filhas, como o fato aconteceu há mais de 20 anos, será analisado pelo Ministério Público. 5 mil casos de intoxicação no Estado em um ano. Dos vários tipos, a por remédio é a que mais preocupa a Secretaria de Saúde. No ano passado, provocou 10 mortes. Por causa de um remédio, o pequeno Wesley quase morreu. Ele ficou todo inchado, com o rostinho todo inchado, todo o peitinho. Chorava muito. Aí voltei no médico, o outro médico de plantão falou que ele deu uma reação muito forte do remédio. E para poder agradecer a Deus que meu filho era para estar morto, porque ele estava, deu, fecha a garganta, a alergia fecha a garganta, era para nem respirar mais. Isso aconteceu há dois anos. Por pouco, Ingrid não teria conseguido salvar o filho. Ele pegou, deu um outro remédio para cortar o efeito. Deu uma outra injeção nele para cortar o efeito do remédio urgente, porque senão meu filho ia morrer. Casos de reações adversas a medicamentos são muito comuns aqui no Espírito Santo. Tanto é que no ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde notificou 5 mil casos de intoxicação por medicamentos. A maioria crianças. Além disso, 10 pessoas morreram. Preocupada com esses números, a Secretaria faz o alerta. Realmente é um número importante, que leva a uma certa preocupação, para a população se prevenir de uma boa parte desses acidentes. E é um serviço gratuito. 24 horas. A pessoa pode ligar para o número 0800, que é o 0800-283-9904, por telefone celular, telefone fixo, telefone público, os sete dias da semana, 24 horas por dia. E ele sempre vai ter um profissional que vai orientá-lo inicialmente no que ele deve fazer. Ingrid sabe o susto que levou. Toma os cuidados que forem necessários para não passar por tudo aquilo de novo. Só reforçando, o número é 0800-283-9904. Motorista ganha indenização na justiça depois de ser desclassificado em processo seletivo. Ouviu do médico que estava obeso e não poderia trabalhar. Só que os exames comprovaram que a saúde estava em dia. Repare bem este homem. Você o considera gordo? Acha que com apenas 7 quilos a mais ele estaria obeso ou incapacitado de dirigir? Pois foi isso que Mauro teve que ouvir de um médico há dois anos durante um processo seletivo para uma vaga de motorista. Você está obeso, você está doente. Você pode sofrer um mal súbito dirigindo, carregando vidas. Pode ter um problema de pressão alta. Eu falei, mas eu aferi pressão para fazer o exame médico. Como que eu estou com pressão alta? Se minha pressão deu 12 por 8, normal. Aí ele pegou e disse, não, mas você é obeso. Realmente você está doente. Eu não posso fazer nada. E o pior é que ele já tinha sido aprovado em todas as fases do processo, inclusive nos exames médicos. Para a sorte de Mauro, uma das pessoas que estavam na recepção do consultório e ouviu a forma como o médico falou com ele, ficou indignada e o orientou a procurar um advogado. Foi o que ele fez. O trauma sofrido por Mauro e o testemunho da pessoa que o orientou a procurar a justiça foram pontos cruciais para que o ganho de causa fosse dado em favor dele. O advogado do caso explica que situações como a de Mauro acontecem com frequência e, por falta de informação, passam batidas. É cotidianamente enfrentado por nós na Justiça do Trabalho a discriminação da classe operária, do trabalhador. Inclusive seria interessante a divulgação como está sendo desse caso como forma de alertar os demais trabalhadores para, ocorrendo uma situação semelhante, procurar um advogado trabalhista especializado que a Justiça Trabalhista Capixaba está à disposição para resolver as questões. Segundo o juiz titular da terceira vara do trabalho, muitas vezes as empresas não justificam o porquê o candidato não foi admitido ou mandado embora, dificultando o levantamento de provas. Não existe legislação trabalhista específica sobre discriminação. Desta forma, a Justiça segue o princípio constitucional da não discriminação. Não é uma prova fácil, reconhecemos, porque, em geral, o que ocorre? A pessoa não é contratada e não é dada uma explicação para ela, uma explicação realmente, às vezes, real para a sua não contratação. Mas, havendo prova para isso, é natural que ela venha a Justiça do Trabalho e peça os devidos danos morais. A decisão ainda cabe recurso. Mulher é baleada ao proteger o filho durante um tiroteio na rua. A técnica de enfermagem foi atingida na perna. Ela tentou proteger o filho depois de ouvir os disparos. Escutei os tiros, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não sabia o que fazer. Eu vi uma Kombi parada. Aí eu corri, puxando o meu filho de cinco anos. Aí eu botei ele no meio aqui das minhas pernas e abaixei por cima dele só para proteger ele, né? O tiroteio aconteceu nesta rua, no bairro São José, região da Grande São Pedro. A mulher seguia com o filho de cinco anos, quando os criminosos começaram a atirar em um jovem que passava na rua. Correria, a gente gritando. O alvo dos atiradores acabou ferido. O motivo do tiroteio teria sido vingança. Alguns dos atiradores teriam morado no bairro e foram expulsos do local. O rapaz baleado tem várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico. O estado de saúde do rapaz baleado é estável. Há quatro anos, um acidente marcou a comunidade do bairro Alice Coutinho, em Cariacica. O telhado de uma creche desabou e matou duas crianças. A promessa de uma nova escola ainda não foi cumprida. Demora que revolta os moradores. O dia que ninguém esquece. Não, não esqueça porque foi uma tragédia, né? A tragédia matou duas crianças. O telhado do refeitório da creche em Cariacica desabou durante uma apresentação musical. A comunidade de Alice Coutinho entrou em desespero. Eu quero com a minha mãe. Quase quatro anos depois, mães e pais estão revoltados mais uma vez. A reconstrução saiu do papel, ganhou paredes, novas salas de aula e um novo telhado. Mas a obra não está pronta. Quatro anos. E a gente está precisando. Eu saí do meu emprego porque eu não tinha como pagar uma pessoa para tomar conta das minhas filhas. Eles estão num espaço pequeno de uma outra escola. É um espaço muito quente, entendeu? Não suporta a quantidade de alunos. Tem rato morto, um monte de coisa morta. Tudo, você olha lá, tudo sujeira na poeira. Os moradores disseram que a obra está atrasada há mais de um ano. E cerca de 300 crianças poderiam estar estudando aqui. Mas como não estão, os pais têm que se contentar em matricular os filhos em outras unidades. Já Ciara é um bom exemplo. O filho precisa estudar. Mas educação parece ser um dos direitos mais difíceis de conseguir. A comunidade espera porque assim como eu, existem muitas mães que estão duras para trabalhar fora e não tem condições de estar pagando outras pessoas para estarem com seus filhos para poder estar trabalhando. O secretário de educação do município veio até o bairro para ouvir os moradores e faz a promessa. O ano passado parou esta obra por causa que a firma abandonou a obra. Agora está paralisado, estamos aguardando uma nova licitação. Vai ser discutido dia 1º às 15 horas com a comunidade e que eles mesmos vão pressionar para saber realmente quando vai iniciar as obras. Vem um secretário, vem um subsecretário, vem um e vem outro e várias reuniões já foram feitas e nós sempre empurrados com a barriga. Hoje o povo está revoltado e quer uma resposta do prefeito. É, passou da hora, né? Bom, o flagrante é registrado por um amigo do TN. A roda do ônibus que faz a linha Jardim América Santo Antônio se soltou assim que o coletivo deixou o terminal em Cariacica. Nosso amigo contou que primeiro veio um forte cheiro de queimado, depois a roda saiu do eixo, atravessou a pista e foi parar dentro de um valão. O amigo do TN disse que problemas desse tipo acontecem com frequência. Ninguém ficou ferido. A aviação satélite disse que a estrada por onde o coletivo trafega tem muitos buracos e valas perigosas, o que comprometeu a estrutura. Esclarece que todos os ônibus passam por uma revisão antes de sair da garagem. Procura-se uma namorada. Professor chama a atenção na internet ao anunciar busca por uma companheira. A candidata tem que ser católica e sexo só depois do casamento. Jornalista, professor universitário e devoto de Nossa Senhora da Penha. Tiago Zanetti tem 36 anos e mesmo afirmando ser cheio de qualidades, está sozinho. Cansado da solidão, ele resolveu abrir o coração nas redes sociais, à procura de uma companheira. Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago. Eu tenho 36 anos, 1,77m e 87kg. Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. E não pode ser qualquer mulher. Entre as exigências, a futura namorada precisa ser católica, fervorosa, aquela que reza o terço e que aceite uma relação de sexo só acontece depois do casamento. Encontrar a companheira perfeita não é o único objetivo de Tiago. Expor esse desejo sem medo das pessoas ou vergonha, para ele, também é uma forma de evangelização. O grande sentido desse vídeo é passar uma mensagem muito maior do que procura, se busca uma namorada. A gente tem que oportunizar. Existe uma frase que diz, a graça sobrepõe a matéria. Então, precisamos fazer na nossa parte, mover a pedra, para que Deus também possa agir sobre a nossa vida e colocar alguém, um esposo, uma esposa, um namorado, um namorado na nossa vida. O anúncio já rendeu centenas de mensagens. Tiago garante que 90% das pessoas que procuram por ele apoiam a ideia. Eu tenho recebido mulheres que apoiam, pessoas que falam, olha, a questão é a seguinte, as pessoas dizem, olha, você teve coragem de dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Todo mundo está procurando alguém, você está procurando alguém, mas as pessoas têm medo de se expor, têm medo de dizer que querem amar. Mas nem todo mundo acha que o professor está no caminho certo. Eu achei estranho ele falar que ele idealizou a pessoa na cor da pele, a cor dos cabelos. Eu acho que não adianta você criar uma expectativa em uma pessoa e depois não conseguir encontrar essa pessoa. Tiago diz que já idealizou em todos os sentidos a mulher que deseja, mas que mesmo com tanta procura, ainda não encontrou a namorada sonhada. Ele sente que ela pode estar em qualquer canto da cidade ou até fora do estado. Ele só espera que essa mulher não demore tanto tempo para chegar na vida dele. Uma coisa eu tenho para te dizer, posso falar? Eu falei para Deus que eu não queria passar o Natal sozinho e já está acontecendo tanta coisa. Então, quer dizer, eu acho que Deus está me ouvindo nessa questão, né? Eu não quero passar o Natal sozinho, mas sem pressa, eu estou entregando na mão de Deus, né? Bom, para as interessadas, o Facebook dele é Tiago Zanetti. E a seguir, dona de salão de beleza é baleada no peito durante assalto. A gente já volta. Dona de salão de beleza é baleada durante um assalto. Fátima Estefani, de 30 anos, é dona do salão no bairro Sernambi, em São Mateus. O assaltante entrou no local armado, anunciou o assalto e na saída atirou, atingindo o peito da comerciante. Ele fugiu levando pouco mais de R$ 100. Fátima não corre risco de morte. A polícia investiga o caso. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Tchau.